E aí Olha a cerveja me gostou, Calma Oi Olha aí Sky como que vai tá Eita Pegar o Gabriel, arrecê só assim, ó Provavelmente, depois de uma manhã vê se o nome dele foi Tá voando comigo? Um, dois Oxente, é a minha mãe agora? Não, mas o produto dele não foi doendo E aí? E botar uma folgada Olha esses caras com essa G Só peito Peito, peito, é esse Ou acabar E aí Caralho Não caiu Caralho não? Não Não, não Não, não 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 Não, não 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 Nossa, não caiu ninguém aqui, né? Não 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 Oxe, os caras sumiram pra mim ia que Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, que cara desgraçado. Não, tô voando ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Não sei não, mano. Tá me ouvindo aí ou é o Carlos? Ela saiu ainda. Olha o que eu fiz. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Olha o cara. Olha o cara. Eu vou ir. E se ele me matasse, ele me mata ele. Ah, mano. Abre. Finaliza os cara aí, ó. Eu tô sentindo, se eu tivesse com o gelo no carro. Morre, morre, morre. Morre, morre. Mata eles. Mata eles. Mata eles. Mata eles. Nossa, filha. Mata eles! Mata eles. Mata ele. Mata eles. isiau. Mata eles e's. O que é que está dando esses gritos aí? Gabriel Olha, a Natália está na cama Parou de graça, Natália Cadê o gelo, mano? Que desgraça, velho Cadê a Natália? 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 Eu não tenho contigo O que é? Não, não jogo com boot, não Não, piorou que eu vou comprar dois quadros de boot Depois, depois Depois, depois O que é isso? E aí galera, está me ouvindo aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Lista O que é isso? 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 O que é isso?